Olá meu caro estudante e profissional do comércio internacional, você que está iniciando a carreira e quer se desenvolver, nós temos o nosso canal Acelera Export no YouTube que leva você terça e quinta vídeos gratuitos para você conhecer cada vez mais sobre o comércio internacional. E se você quer se aprofundar, entrar na área comercial, por exemplo, vá ao nosso portal aceleraxport.com e faça o curso básico para traders internacionais. Temos um super desconto e você vai crescer na sua carreira. Aproveite essa oportunidade, eu vejo você lá.